Aqui nós estamos reunidos na Tua presença em oração e sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, lava a nossa mente, a nossa alma e sobretudo, meu Deus, venha salvar essas pessoas. Eu sei que alguns milagres, o Senhor dizia, a Tua fé te curou, a Tua fé te salvou, mas para alguns dentre eles, aquele paralítico que desceram pelo telhado em cordas, o Senhor disse, os Teus pecados estão perdoados, levanta e anda. E Ele foi curado naquela hora em que o Senhor disse, os Teus pecados estão perdoados. Então nesse momento, meu Deus, venha perdoar pecados. Nesse momento, Senhor, abra o entendimento de cada uma dessas pessoas. Pessoas que estão aqui presencialmente nessa reunião, outras que estão virtualmente. Pessoas que mesmo à distância estão participando dessa reunião como se estivessem aqui na primeira cadeira. São membros virtuais, pessoas que se voltaram para o Senhor de corpo, alma e espírito. E querem a Tua manifestação, querem a resposta, querem o milagre. Porque não aceitam mais sofrer, não aceitam mais padecer, não aceitam mais serem escravas dos problemas crônicos, dos problemas antigos. Meu Deus, agora, nesse exato momento, existem pessoas que estão sobrecarregadas. Pessoas que estão acumuladas de dor, acumuladas de desespero. Pessoas que estão acumuladas de problemas. Pessoas, meu Pai, que a vida degringolou, virou do avesso. E um toque do Teu poder liberta, um toque do Teu poder cura, um toque do Teu poder quebra toda maldição. Porque tem gente, meu Deus, que há uma maldição que está de pé na vida dela. Tem pessoas sofrendo com maldições. Tem pessoas sofrendo com os mesmos problemas dos antepassados. Pessoas que tudo o que ela tenta fazer não dá certo. Tudo o que ela coloca a mão não vai para frente. Tudo o que ela se esforça para fazer, o resultado é negativo. O resultado é nulo. Porque há um demônio que vinha prevalecendo. Há um espírito que vinha predominando. E o diabo, meu Deus, ele se instalou na vida dessa pessoa. De tal maneira que ele bate o pé e ele diz que não vai sair. Ele diz que ninguém tira. Ele diz que não vai largar essa pessoa. Mas o Senhor, meu Pai, que é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, eu te peço, através dessa campanha do altar de bronze, através do altar do sacrifício, faça acontecer a libertação total na vida dessas pessoas. Faça acontecer o livramento total na vida dessas pessoas. Faça acontecer um antes e um depois na vida dessas pessoas. Considera, meu Deus, a fé dessas pessoas. E rompe barreiras. Venha quebrar grilhões. Venha quebrar as correntes. As algemas de Satanás. Venha, meu Deus, ao encontro dessas pessoas. Aí onde você está, feche os seus olhos. E fala para Deus quais são as suas dores. Quais são as suas angústias. Quais são as suas humilhações. Fala, meu Deus, o problema é esse. A situação é essa. A dificuldade é essa. E eu não aceito essa situação. Eu não aceito mais essa maldição. Eu não aceito mais esse fracasso. Eu não aceito mais esse inferno na minha casa, na minha vida, na minha família. Diga, eu não aceito mais essa maldição. Chega de maldição. Chega de sofrimento. Chega de derrota. Diga, chega! Meu Deus, em o nome de Jesus, abra o entendimento dessas pessoas. Porque o tempo está passando, Senhor. Os dias são maus. O sofrimento parece que toma fermento. Porque ele cresce de uma forma assustadora. Aqui tem pessoas, meu Pai, que se o Senhor não tocar, se o Senhor não libertar, eu pergunto, quem é que vai fazer isso, Senhor? Aqui tem pessoas que não aguentam mais administrar sofrimento. Pessoas que estão acompanhando, pessoas que estão acompanhando agora, ainda que virtualmente, mas estão com dores terríveis, que nem a morfina consegue amenizar. Pessoas que estão sofrendo com a miséria, com a ameaça de morte, pessoas que estão sofrendo com o nome sujo, a humilhação, a vergonha dela querer comprar e não ter dinheiro. Pessoas que estão gemendo com a depressão, depressão essa que parece que o peito dessa pessoa vai explodir de dor. Um aperto na alma, vontade de morrer. Pessoas que estão gemendo, sofrendo, meu Senhor, com problemas nos vícios. Um nervosismo, um nervosismo, a flor da pele. Pessoas que a vida dela é só dor e angústia. A vida dessa pessoa tem sido enfado, tem sido cansaço. E, meu Deus, será que essa pessoa não vai despertar para a Tua Palavra? Será, meu Senhor, que essa pessoa não vai enxergar que tudo que está acontecendo de ruim, problemas crônicos, antigos, será que ela não está entendendo que é o diabo predominando? Será que ela não está entendendo que é o diabo prevalecendo? Será que ela não está entendendo que há uma maldição que só pode ser quebrada no Teu altar? Maldição que só pode ser quebrada, despedaçada no sacrifício? Porque se fosse para mudar, simplesmente ela orando, já tinha mudado. Se fosse para resolver essa situação, simplesmente frequentando uma igreja, já tinha mudado. Será que essa pessoa não está entendendo, meu Senhor, que o diabo está lutando pesado, que o diabo está investindo pesado para ela se afastar, para ela dar as costas do único lugar que mudaria a vida dela, que é o altar do sacrifício? Então, faz ela acordar. Tem gente que está dormindo o sono espiritual. Está o Senhor mostrando, está o Senhor falando, está o Senhor revelando. Tem demônio que manifesta. O Senhor usa o diabo para ver se essa pessoa acorda. Ela não acorda. O Senhor usa a Tua palavra, ela não entende. O Senhor usa testemunho, ela não entende. Oh, meu Deus! Está escrito, desperta. Oh, Tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, acorda essas pessoas, meu Deus. Venha agora no mundo espiritual, meu Pai, como um despertador, acordar essas pessoas, acorda essas pessoas, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Em o nome de Jesus, nesse momento, meu Deus, que nós estamos aqui orando, é como se um despertador no universo espiritual estivesse tocando tão forte que muitas pessoas agora vão acordar, que muitas pessoas agora vão abrir os olhos, os entendimentos, os ouvidos. Ela vai entender que a vida dela está uma droga, que a vida dela está de ponta cabeça, porque tem demônio. e que se ela correr para o altar do sacrifício, tudo vai mudar. Se ela correr para o altar do sacrifício, tudo será transformado. Deus está falando com você, minha amiga, meu amigo, feche os seus olhos, participa da reunião como se estivesse aqui, de corpo presente, mesmo você que está aí virtualmente, no horário, no momento que você estiver ouvindo essa reunião, é nesse momento que Deus está te despertando, é nesse momento que Deus está falando contigo, desperta, ó, tu que dormes, e Cristo te iluminará. coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, eu vou pedir para preparar o barulho de um despertador, e quando eu soltar esse som de um despertador, em o nome de Jesus, espiritualmente falando, será Deus, despertando, acordando, você que estava, sonolento, você que estava dormindo, você que não estava dando ouvidos, e no momento que esse despertador tocar, espiritualmente falando, todos os demônios serão destruídos, preste atenção Satanás, preste atenção Diabo, preste atenção Espírito do engano, Espírito que vinha tapando os ouvidos dessa pessoa, para o altar do sacrifício, Espírito que estava deixando essa pessoa, sonolenta, espiritualmente falando, e deixando o dia passar, o mês passar, a semana passar, para ela, ficar aí dormindo, sono da morte, e não mudar de vida, você estava querendo ganhar tempo, Espírito enganador, hoje, eu quero falar com você, Espírito enganador, Espírito do engano, que faz essa pessoa, não ouvir a Deus, para que não pescar de olhos, num cochilo, passar mais um ano, e nada acontecer na vida dela, mais um mês, e nada acontecer na vida dela, você Satanás, que estava fazendo essa pessoa, dormir espiritualmente, para acabar a campanha do altar de bronze, e a vida dela continuar na mesmice, você estava fazendo ela dormir, esse sono Satanás, para acabar a campanha, e ela perder a oportunidade, mas o meu Deus, na sua infinita misericórdia, agora, vai despertar, essas pessoas que estavam dormindo, e nesse momento, demônios vão sair, nesse momento, doenças vão cair por terra, nesse momento, espírito de medo, de incredulidade, espírito de derrota, vai sair, e justamente, essa pessoa, que Deus está chamando aqui, para o altar de bronze, ela terá coragem e forças, para vir, agora, justamente, essa pessoa, que Deus está chamando, para mudar de vida, nesse altar de bronze, ela virá, para os braços de Deus, então, coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, e no momento, que você ouve o barulho, desse despertador, você ouve o barulho, de um despertador, mas nesse momento, maldições, espírito do engano, principado, potestade, toda cilada, toda armadilha, de Satanás, todas as artimanhas, de Satanás, maquinações do diabo, serão despedaçadas, nesse momento, Deus levanta, o que estava dormindo, Deus tira, a sua vida, do meio dos mortos, essa área, da sua vida, que estava morta, vai ressuscitar, chega de derrota, chega de fracasso, chega de vergonha, chega de humilhação, chega, chega, feche os olhos, acorda, desperta, meu Deus, o teu povo, desperta, meu Deus, o teu povo, desperta, a tu que dormes, levanta, de entre os mortos, acorda, sai daí, todo o sono, da morte, todo o sono, espiritual, levanta-te, de entre os mortos, seja livre, seja liberto, sai daí, Satanás, sai daí, enganador, sai daí, espírito derrotista, seja amarrado, seja destruído, seja queimado, em o nome de Jesus, coloque as mãos na cabeça, faz uma pressão, com as mãos na cabeça, e diga assim, diabo, maldição, todo o sono, da morte, toda a derrota, todo o engano, todo o fracasso, toda a humilhação, toda a vergonha, em o nome de Jesus, tira a mão e diga, sai, seja livre, seja livre, 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 coloque as mãos no coração, e diga, meu Deus, fala comigo, me ajuda, meu Senhor, me socorre, meu Deus, esse ano, não acaba, sem a minha vitória, esse ano, não termina, com a minha vida, fracassada, derrotada, não Senhor, eu quero ver, a tua palavra, se cumprir, eu quero ver, a tua promessa, se cumprir, eu quero ver, o teu poder, meu Deus, se materializar, fala, meu Deus, chegou a minha vez, tem que ser, dessa vez, só se for, dessa vez, agora, é a minha vez, de dar testemunho, chegou a minha vez, Senhor, você que já está, vivendo a fé, do sacrifício, no altar de bronze, fala, meu Deus, chegou a minha vez, você que durante, esses dias, ouviu, falar no altar de bronze, Deus te tocou, Deus te chamou, Deus te mostrou, mas você não está, batendo forças, e nesse momento, Deus te dá força, nesse momento, Deus te encoraja, nesse momento, você aí, diz, você assume, o seu voto, e você diz, eu vou fazer, eu vou sacrificar, eu vou ficar, na tua dependência, meu Deus, eu vou com tudo, meu Pai, porque chegou, a minha vez, agora, é a minha vez, confessa isso, gente, tem que ser agora, eu quero a vitória, agora, é a minha vez, é a minha vez, tem que ser agora, eu quero a vitória, eu quero a vitória, agora, é a minha vez, confessa isso, agora, é a minha vez, tem que ser agora, eu quero a vitória, eu quero a vitória, amém, 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 podem sentar, por gentileza, e preste muita atenção, para você, não perder o fio da miada, para você, não desviar, o seu pensamento, e o diabo, permitir, a semente, a palavra, que transforma, ser roubada, porque é nessa hora, nesse momento, que o diabo, tenta desviar a sua cabeça, distrair você, com outras coisas, exatamente, para que você, não preste atenção, no que Deus tem preparado, e não consiga ouvir, ouvir a voz de Deus, não consiga ouvir, a palavra de Deus, que vai mudar a sua vida, preste atenção, porque, nós estamos, falando do altar de bronze, estamos, chamando as pessoas, que querem um antes, e um depois, para vir para o altar, do sacrifício, não para colocar, no altar do sacrifício, o que acham, o que devem, o que, querem, sacrificar, mas justamente, as pessoas, que Deus está chamando, para que elas, sacrifiquem, nesse altar, aquilo, que vai deixá-las, na dependência de Deus, e para cada pessoa, Deus especifica, para cada pessoa, Deus, ele, fala, ele, toca, ele chama, ele diz, é o cordeiro macho, de um ano, para Gideão, ele disse, é o segundo boi, de sete anos, do pai, para Abraão, ele disse, é o filho, que amas, que eu te dei, Deus, ele sempre, especificou, para um outro, no caso, como Salomão, que sacrificou, no altar de bronze, os mil holocaustos, os mil bois, Deus não pediu, porque tem pessoas, que Deus também, não precisa pedir, porque ela já sabe, o que tem que fazer, ela só precisa fazer, e quando, nós lembramos, desse versículo, que falamos, na oração, que Deus, ele diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te, de entre os mortos, e Cristo te iluminará, é o que está acontecendo, nesse momento, com muitas pessoas, pessoas, que crendo em Deus, pessoas, que acreditando em Deus, elas estão vivendo, esse sono, que a vida dela, está uma droga, a vida dela, está de ponta cabeça, a vida dela, está despedaçada, ou esfacelada, a vida dela, está arruinada, Deus está mostrando, que no altar, do sacrifício, vai mudar, Deus está mostrando, que no altar, do sacrifício, essa maldição, será cancelada, Deus está mostrando, que no altar, do sacrifício, haverá, um antes, e um depois, mas repito, parece que ela está, dormindo, parece que ela está, adormecida, cauterizada, que aquela palavra, não penetra, na vida dela, que não há uma reação, da parte dela, ela está apanhando, ela está gemendo, o diabo está pisando, o diabo está humilhando, e não há uma reação, da parte dela, você sabe que, o céu, trabalha com reação, o que é isso? eu ajo, o céu, reage, eu não ajo, o céu, não reage, a lei da física, ação, e reação, dá um tapa, na minha cara, você teve uma ação, o que você acha que vai acontecer, você acha que eu vou te dar outra face, tu vai ver a reação, tu vai ver que eu vou te quebrar todo, porque é uma reação, é ou não é? Mas Jesus não falou para dar outra face, falou, numa outra, num outro contexto, eu te explico, o diabo está batendo na tua cara, e não há uma reação da sua parte, em colocar ele no lugar dele, em esmagar ele, aí nós vamos lembrar de Isaías 37, versículo 3, Deus está acordando, despertando os que estão dormindo, tem gente que agora, parece que ela acordou, tudo clareou, e ela está caindo a ficha, e dizendo, meu Deus, eu não posso deixar passar essa oportunidade do sacrifício, meu Deus, eu não posso ficar de fora, porque daqui a pouco vai chegar dia 31 de dezembro, mais um ano passou e nada mudou na minha vida, porque eu não fiz nada para mudar, e nós vamos ter pessoas daqui a pouco, dia 31, dizendo, graças a Deus, que eu fui para o altar, que eu obedeci, que eu fiquei na dependência de Deus, porque o socorro veio, porque o milagre veio, porque a palavra tem que se cumprir, Isaías 37, no versículo 3, diz, assim, diz, Ezequias, este dia, é dia, de angústia, de castigo, e de opróbrio, porque filhos, são chegados, a hora de nascer, e não a força, para dá-los, a luz, então, Ezequias, usado por Deus, está dizendo, esse dia, que dia? Hoje, hoje agora, no momento que você está ouvindo essa palavra, no momento que você está assistindo, e acompanhando essa palavra, é hoje, é esse dia, é dia de angústia, é dia de castigo, é dia de opróbrio, ou seja, de vergonha, e eu queria que você agora, como se você fosse escrever num papel, você fosse descrever, quais são as angústias de hoje, que você está vivendo hoje, quais são os castigos, que você está sofrendo hoje, sofrimento, problema crônico, antigo, quais são as humilhações, a vergonha, que você está vivendo hoje, e Deus está dizendo assim, essa vergonha, esse castigo, essa humilhação, esse opróbrio, essa angústia, está aqui hoje, prevalecendo hoje, porque filhos, são chegados a hora de nascer, e não há força para dá-los à luz, a mulher, você já sabe disso, quando vai dar à luz a uma criança, parto normal, as contrações que ela sente, dizem que é terrível, ou que essas dores são terríveis, as contrações que ela sente, para nascer a criança, são insuportáveis, e intransferíveis, só ela sente, não adianta na hora das contrações, o marido segurar na mão dela, passar uma toalhinha na testa, e falar assim, força meu bem, força meu amor, vai nascer, estou aqui contigo, não adianta, não ameniza a dor, é ela que sente, a dor do sacrifício, também é intransferível, a dor, as contrações, as perseguições, as aflições, os conflitos, que vêm na sua cabeça, são as contrações, na hora que você decide, vir sacrificar, na hora que Deus diz, vem para o altar, aí o diabo aparece, com as contrações, na hora que Deus te chama, e diz, no altar, a tua vida vai mudar, e Deus está te mostrando, que nesse altar de bronze, a sua vida vai mudar, Deus está te revelando, que nesse altar de bronze, essa angústia acaba, essa maldição acaba, essa vergonha acaba, essa humilhação acaba, mas aí vem as contrações, vem os conflitos, vem o satanás, na sua mente, e ele diz assim, não dá, você não pode, você não consegue, o pastor está te roubando, está te enganando, não é bem assim, Deus entende, isso tudo são, as contrações, para quê? para você, não dar a luz, ao milagre, para a criança, não nascer, são as contrações, que você está sentindo, e sente, quando você diz, eu vou sacrificar, eu vou subir, com a minha vida, eu vou colocar, o meu sacrifício, no altar, até o momento, até o minuto, de você entregar, o sacrifício, as contrações, vão aumentando, aumentando, e aumentando, para ver, se você desiste, na hora que você entrega, na hora que você sacrifica, na hora que você obedece, as contrações acabam, primeiro sintoma, vai nascer, as contrações acabam, conflito, angústia, sabe, a dúvida, acaba, e o primeiro sinal, da resposta, do sacrifício, é a paz, falei com uma senhora, ontem, lá de Natal, ela deve estar assistindo agora, ela disse assim, eu decidi fazer o sacrifício, no altar de bronze, sou membro virtual, do hospital da alma, sou dizimista, fiel, no hospital da alma, estou, vivendo lutas, e lutas, e lutas, mas Deus me, mostrou, essa igreja, Deus me, honrou, me presenteou, quando, eu recebi, o link, que alguém me mandou, e eu comecei a acompanhar, e estou obedecendo, e é para ser dizimista, eu estou sendo, é para assistir toda a reunião, como se eu estivesse na primeira cadeira, eu assisto, ela disse, Deus está trabalhando, eu estou vendo o mover de Deus, mas a minha vida, está uma derrota, a minha vida, em outras áreas, problemas crônicos, antigos, como o senhor falou, e eu decidi sacrificar, todos os dias, ouvindo, ela decidiu, olha só, Deus está chamando, tocando, mas ela só conseguiu, fazer o sacrifício, ontem, ela só conseguiu, ontem, ir no banco, para transferir, o sacrifício dela, para as contas, da igreja, hospital da alma, mandar o comprovante, para a gente imprimir, e colocar no altar de bronze, sabe o que ela disse, ela falou assim, até o momento, para eu, ela falou, para eu chegar no banco, foi uma luta, eu comecei a sentir mal, eu comecei a ter tontura, eu comecei a ter, sabe, mal estar, parecia que, tudo estava apagando, na minha frente, escurecendo, até o momento, de eu chegar no caixa, na hora de entregar, a conta, faz a transferência, é isso aqui, é o meu sacrifício, é o que eu tenho, é o chão dos meus pés, é aquilo que vai me deixar, na dependência de Deus, até o momento, de transferir, pegar o comprovante, ela passando mal, passando mal, ela disse assim, eu pensei até que ia desmaiar, o que ela estava sentindo, o que estava acontecendo com ela, no mundo espiritual, nesse momento, nesse momento, no mundo espiritual, o satanás, o diabo, estava tentando, no seu desespero, nessas contrações, nesse conflito, nessa dúvida, o satanás estava tentando dizer assim, não faça, não sacrifica, o satanás estava dizendo, não obedeça, mas ela falou, na hora que transferiu, que eu peguei o comprovante, passou tudo, passou, e ela falou, eu tenho certeza, que vai mudar, eu digo isso, porque ela mandou o comprovante, mandou o áudio, depois pediu para falar na ligação, eu atendi, ela contou tudo isso, ela falou, eu tenho certeza, que eu vou dar testemunho, aí no altar, de corpo presente, eu duvido, que não vai dar, que a palavra de Deus, não volta vazia, e eu queria, que você entendesse, que isso está acontecendo, com você, agora, esse conflito, essas contrações, é para você, não dar a luz, é um milagre, filhos, são chegados, a hora de nascer, e não há força, para dar a luz, chegou a hora, de você dar a luz, chegou, por isso que nós cantamos, agora a pouco, agora, é a minha vez, chegou, a minha vez, você crê, que chegou a sua vez, você crê, que chegou a hora, de você dar a luz, não, crê ou não crê, quem crê, mesmo você, que está na internet, Deus não está aí, ninguém está aí, te olhando, mas, Deus está aí, te vendo, responde também, participa da reunião, você crê ou não crê, que chegou a hora, de você dar a luz, ao milagre, se você crê, força, para sacrificar, força, para vir para o altar, ignora as vozes, de Satanás, e obedeça a Deus, essa é a maior libertação, mais do que ficar orando, forte, oração forte, sai daí Satanás, sai daí Satanás, Satanás, sai daí, é você decidir aqui, na sua mente, na sua cabeça, eu vou obedecer, eu vou só, eu vou agir, eu vou ser forte, é você entender, que Deus está te chamando, e Deus está te chamando, vai, Deus fala com cada pessoa, Deus fala com a esposa, Deus fala com o marido, Deus fala de forma individual, vai na sua fé, ah, mas o meu marido não quer, vai na tua fé, ah, mas a minha esposa não quer, vai na tua fé, Deus chegou para Gideão, e falou, eu quero o segundo boi, de sete anos, que é do seu pai, porque Deus já sabia, que Gideão, e outros, nos dias de hoje, seria como Gideão, poderia dar uma desculpa, na hora de vir para o sacrifício, poderia dizer, mas eu não tenho, o que sacrificar, como sacrificar, ou o que sacrificar, para mudar, essa humilhação, e Deus já falou, é o segundo boi, de sete anos, que é do seu pai, ah, mas é do papai, ah, mas é do papai, o papai vai reclamar, o papai vai chorar, Deus não quis nem saber, Deus falou, é do pai, é isso aí que você vai sacrificar, você quer? Obedeça, força, para um outro, Deus disse, eu quero cordeiro macho, de um ano, sem defeito, Deus especifica, não é qualquer cordeiro, não, não é vim para o altar, por vir, não, quantas pessoas, que quando eu disse, no início da campanha, você vai fazer o sacrifício, para um é mil, para outro é dois mil e vinte e um, para outro é dez mil, é cem mil, é cinquenta mil, para outro é quinhentos, e eu falei, quem não tem nada, vai lutar, vai vender água, vai vender o chinelo, e vai trazer pelo menos duzentos reais, representando a nota de duzentos reais, que é a maior do país, e a nova, porque Deus vai fazer coisas novas, quantas pessoas, que no dia, na hora disso, eu vou fazer pelo menos com duzentos, e você já viu aqui, demônio manifestando nesses dias, porque a pessoa ia fazer, uma oferta de duzentos, mas não era o sacrifício, tem gente que os duzentos, é o sacrifício, porque, ela não tem mais de onde tirar, mas tem pessoas, que ela estava vindo com duzentos, e até o satanás manifestou, para Deus libertar essa pessoa, e fazer ela entender, que não é simplesmente o valor, é a vida dela, junto com o sacrifício, e era para ela pegar, aquilo que representava a vida, o tudo, o que adianta, eu dou duzentos, fico com duzentos, com quinhentos na conta, que não resolve o meu problema, já que não vai resolver o meu problema, então eu vou, e me coloco no altar, o Deus está aqui, eu me entrego, estou aqui, na tua dependência, o Deus, que está nesse altar, você está vendo ele aqui? Não, mas ele está aqui, sabe o que é esse altar aqui? Cadê? Tem como mostrar o altar? Por gentileza? O altar de bronze, tirar o GC por favor, o Deus que está aqui nesse altar, você está vendo ele? Não, você não está vendo, você sabe o que é esse altar de bronze aqui? Esse altar de bronze, é a maternidade, é a mesa de cirurgia, que nasce a criança, é a mesa, que nasce o milagre, quando você sobe, para sacrificar, ou quando você, mesmo que virtualmente, pela distância, faz o seu sacrifício, quem está conferindo, para ver se é sacrifício ou não? Quem está aqui pedindo, abre o envelope, deixa eu ver se é sacrifício, deixa eu ver quanto você ganha, deixa eu ver se você realmente está sacrificando, quem está conferindo? Ninguém, mas quem vê, e conhece cada um de nós, se estamos ou não, obedecendo, se entregando, o próprio Deus, ele acabou de dizer, filhos, estão na hora de nascer, mas não há força para dar a luz, Deus está dizendo, está na hora de nascer o milagre, mas você tem que ter força para sacrificar, força para vencer as contrações, na hora que a mulher está sentindo as contrações, para nascer a criança, o enfermeiro, a enfermeira, o médico diz, força, respira fundo, calma, não se desespera, e Deus está assim, força, respira fundo, calma, não se desespera não, obedece, que vai nascer, tem criança nascendo agora, nesse momento que você está ouvindo isso, só de você mentalizar, porque Deus conhece os nossos pensamentos, e dizer, vou sacrificar, só de você agora falar, eu vou fazer, você que até sacrificou, e ainda tem um valor, que Deus está te chamando, para botar no altar, e você estava sentindo as contrações, você estava relutando, só de você agora falar, eu vou fazer, vou sacrificar, a criança nasce, a paz chega, a libertação chega, sem orar, sem passar no Vale do Sal, livramento chega, quer mais, o que vai acontecer, depois que você sacrificar, o que vai acontecer, na hora que você entrega a sua vida, seu sacrifício, sua obediência, daqui para frente, quer saber o que vai acontecer, Isaías 45, 2, Isaías 45, 2, sai daí não, aguenta mais um pouquinho aí, Isaías 45, 2, e o Deus que está te chamando, para sacrificar, agora é agora, é hoje, é hoje, vai no banco, transfere, daqui a pouco eu vou botar as contas, da igreja, você já vai transferir, seu sacrifício, vai mandar, no nosso zap, o comprovante, para a gente imprimir, e eu coloco aqui ainda hoje, nesse altar de bronze, coloco na reunião, quem entregar, quem mandar, já coloco na reunião, das sete e meia da noite, você que mora aqui em Belo Horizonte, você mesmo vem, entrega e passa no altar, você que está aqui, você mesmo, vem para o altar, mas o bispo, eu tenho que gerar ainda, eu tenho que vender, eu tenho que abrir mão disso, abrir mão daquilo, vende, gera, para tudo, e vai preparar o sacrifício, para tudo, e vai preparar o sacrifício, agora não dá para você ficar, olhando para o problema, administrando o problema, porque o problema está aí, como vencer o problema, sacrifício, então, eu vou preparar o meu sacrifício, e aqueles que já tem o sacrifício, é só transferir, transfere, é só entregar, entrega, para um, é um bem, para outro, é algo de valor, que ele, considera como se fosse, o, a sua tábua da salvação, essa joia, esse algo de valor, que você via pensando, numa eventualidade, ainda tem isso aqui, para me agarrar, e Deus está dizendo, deixa de contar com isso aí, conta só comigo, Deus está dizendo, faz de mim, a sua garantia, não faz disso aí, a sua garantia não, faz do meu altar, a sua garantia, já coloca aí, as contas, que aí se você não tem, você faz um print, nas contas, transfere, e manda no zap, o comprovante, tem aí o Pix, que é o CNPJ, tem aí o número do zap, tem aí o link, do PicPay, ok, pago, para quem está, de repente, às vezes fora, do país, tem aí, e se ainda tiver, alguma dúvida, manda no zap, a sua dúvida, que é na Cláudia, que é minha esposa, que responde, quer saber, o que vai acontecer, depois do altar, Isaías 45, 2, eu, eu, irei, adiante de ti, quem é que vai, adiante, na tua frente, o próprio Deus, vai tomar a dianteira, da sua vida, Deus vai tomar a frente, da sua vida, eu irei adiante, de ti, endireitarei, os caminhos, tortuosos, tudo que está torto, Deus vai endireitar, escreva isso, seu casamento, sua família, sua saúde, financeira, sentimental, espiritual, está torto, Deus vai endireitar, porque ele tem poder, para endireitar, tudo que está torto, quem está torto, ele tem poder, para endireitar, quebrarei as portas, de bronze, e despedaçarei, as trancas, de ferro, se tinha portas, de bronze, trancas, de ferro, impedindo você, de avançar, impedindo você, de chegar, do outro lado, impedindo você, de chegar ao milagre, impedindo você, de vencer, Deus vai quebrar, por que ele vai quebrar? Porque você decidiu, obedecer, sacrificar, sozinho, você não conseguiria, sozinho, você não venceria, mas por que? Eu vim para o altar, Deus tomou, a dianteira da minha vida, agora, eu só vou seguindo ele, ele vai endireitando, ele vai quebrando as trancas, as portas, as barreiras, para que ele vai quebrar essas portas? Ele diz, dar-te-ei, os tesouros escondidos, e as riquezas, encobertas, para que saibas, que eu sou o Senhor, o Deus, de Israel, que te chama, pelo teu, nome, Deus, Deus vai te dar, as riquezas, encobertas, tem riquezas, tesouros, que você não está enxergando, sabe por que? Está encoberto, existem, riquezas, existem, tesouros, existem, portas, existem, vendas, contratos, existem, oportunidades, existem, bênçãos, só um minutinho, existem, bênçãos, existe, existe, cura, existe, a vida, maravilhosa, que Deus tem, para mim, para você, mas, olha como que está, está encoberto, você assim, você não consegue ver, está aqui o milagre, mas você não consegue enxergar, porque está encoberto, tem gente aqui, que é um ótimo profissional, não é preguiçoso, negligente, sabe fazer, é bom no que faz, dorme tarde, acorda cedo, mas não consegue ver, uma, uma porta, não consegue ver uma saída, não consegue ver, uma solução, pessoas que Deus, já deu até uma ideia, Deus já deu até uma intuição, uma direção, trabalha com isso, faz isso, investe nisso, mas ela não consegue ver, que aquilo ali, é uma riqueza, que Deus está trazendo, ela não consegue ver, que aquilo ali, é uma porta, que Deus está abrindo, pessoas, que elas estão, assim, diante do milagre, mas ela não vê, porque está encoberto, imagina você, que daqui, debaixo desse, desse, jaleco, ó, tem celular, iPad, vai vendo isso, como o seu milagre, só que olha agora, vê se dá para ver, é isso aqui, que Deus está dizendo, que porque você, vai sacrificar, porque você está obedecendo, porque você está vindo, para o altar, ele vai tirar, vai fazer isso aqui, tudo que está encoberto, ele vai te dar, tudo que você não estava vendo, ele vai te dar, e olha, está pertinho, está longe, não, aqui, está tudo aqui, aqui estava encoberto, quem, quem crê nisso, só você que crê nisso, fique em pé, que Deus vai te dar, essas riquezas, que ele vai tomar, a dianteira, só você que crê, quem está em casa e crê, fique em pé, quem está aí pela internet, crê, fique em pé, só você que crê, se você está aqui na reunião, e crê, você vai pegar o envelope, vou deixar aqui no cantinho, vai escrever no envelope, altar de bronze, vai colocar o seu sacrifício, e vai trazer, domingo, domingo, depois da manhã, oito da manhã, é a reunião, na hora da reunião, eu vou chamar no altar, você para sacrificar, você, que já, sacrificou, eu vou chamar você, para passar domingo, pelo altar novamente, você que está na internet, você vai transferir, o seu sacrifício, manda o comprovante, como eu já falei, nós vamos imprimir, e colocar aqui, e virtualmente, você vai estar participando, da reunião também, e o mesmo poder, que está aqui, vai se manifestar aí, na sua vida, você que está aqui, na reunião, e não tem o envelope, quer, pega ali o envelope, vai ali, pega, você que, está virtualmente, não precisa do envelope, só precisa, agora, você mesmo, colocar a mão na cabeça, e falar, meu Deus, eu vou fazer o voto, fala aí, meu Deus, eu vou fazer o voto, eu vou sacrificar, no altar de bronze, e pelo meu sacrifício, no altar de bronze, esse ano, não acaba, sem a minha vitória, e se tem alguém, olha para mim, se tem alguém aqui, que trouxe o seu sacrifício, tem alguém, que trouxe o sacrifício, e vai entregar hoje, no altar, tem, se tem, levanta a mão, porque se tiver alguém, já ia passar aqui, entregar agora, e se tem alguém, na internet, que tem como sacrificar agora, já sacrifica agora, se você já está sacrificando, confia, que Deus vai endireitar, tudo que está torto, eu vou fazer já, a oração do vale do sal, mas antes da oração, do vale do sal, e aproveitando, que você está em pé, já pega nas suas mãos, a sua melhor oferta agora, o melhor, ainda que seja uma moeda, mas que seja o melhor, dízimo, você que está trazendo o dízimo, qualquer outro voto, que representa, a sua fidelidade a Deus, pega nas suas mãos, a sua fidelidade, você que está aqui, na reunião, coloca aqui no gasofilácio, a sua fidelidade, precisa passar o cartão, tem aqui a maquininha, você que está, virtualmente, já pega aí também, seu dízimo, sua oferta, seus votos, transfere aí, seus dízimos, sua oferta, seus votos, e Deus vai lhe honrar, todos que estão, agora, aqui na reunião, e vão dizimar, ofertar, é só colocar aqui, no altar de bronze, no gasofilácio, altar de bronze, é só o sacrifício, altar de bronze, é o sacrifício, aí, você que está aí, com um dízimo, oferta, voto, entrega aqui, no gasofilácio, quem está, virtualmente, pode pegar, um pouquinho de sal, não é nem a quantidade, não, é só para simbolizar, o vale do sal, Davi venceu, os inimigos, no vale do sal, aí, você vai, só colocar, um pouquinho de sal, aí no chão, um espaço, que dê para ficar, com os pés, em cima, agora, e nessa oração, agora, você vai ficar, em pé, em cima, desse sal, e nós vamos, ordenar, que todo o mal, saia, assim como Davi, venceu, os inimigos, no vale do sal, matou, 18 mil homens, no vale do sal, vamos, pela fé, matar, toda a ação, demoníaca, que estava existindo, na sua vida, você que está aqui, na reunião, vem aqui, diante do altar, fique em pé, no sal, quem está, virtualmente, coloca um pouquinho, de sal, aí no chão, e fique em pé, que agora, nessa oração, vou pedir para você, fechar os olhos, e quando eu pedir, para você, botar a mão na cabeça, é com fé, é para você, botar a mão assim, com fé, com autoridade, queima todo o mal, destrói todo o mal, e quando a gente fala, em nome de Jesus, tira a mão e diga, sai, é para você, tirar a mão com fé, é para arrancar, da sua vida, todo o pensamento, derrotista, todo o mal, todo o peso, amém? Então, se não tem sal, aí, vai na fé, sem sal mesmo, mas todos, coloque as mãos, no coração, fecha os olhos, você que está aí virtualmente, fecha os olhos agora, com as mãos no coração, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento, que essa pessoa, está, em pé, sobre esse sal, eu te peço, consagra agora, esse sal, coloca agora, a tua virtude, o teu poder, nesse sal, sal, sal que está simbolizando, o vale do sal, então, meu Deus, que toda a energia negativa, que toda a praga, que todo o demônio, que toda a maldição, inveja, que todo o tormento, todos os espíritos, opressores, depressores, toda a macumbaria, feitiçaria, que agora, nesse momento, caia por terra, que toda a maldição, seja quebrada, em o nome do Senhor Jesus, eu não estou pedindo não, eu estou ordenando, Satanás, sai da vida dessa pessoa, você que estava agindo, atuando na vida dessa pessoa, sai daí agora, seja amarrado, seja queimado, seja destruído, todo o trabalho, de feitiçaria, toda a maldição antiga, problema antigo, crônico, todo o espírito, que vinha passando, de geração em geração, seja amarrado, queimado, destruído, seja aniquilado, sai daí, já, em o nome de Jesus, eu ordeno, sai daí, você é espírito, que enquanto eu falava, do sacrifício, você bombardeava, a mente dessa pessoa, dizendo para não vir, sacrificar, enquanto eu falava, do altar do sacrifício, você bombardeava, a mente dessa pessoa, para ela não obedecer, a voz de Deus, seja amarrado, em o nome de Jesus, porque já está decretado, Satanás, esse ano, não acaba sem a vitória, dessa pessoa, esse ano, não termina, sem a vitória, dessa pessoa, então sai daí, sai do familiar dela, sai do ente querido, ela está aqui, representando um familiar, ela está aqui, orando por um familiar, então o espírito, o demônio, que estava no familiar, sai de lá, coloque agora, as mãos na sua cabeça, faz uma pressão, e diga assim, meu Deus, penetra com fogo, com teu poder, desde o alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, e todas as vozes, do diabo, pensamentos, do diabo, toda maldição, todo problema crônico, todo sofrimento, seja queimado, queimado, destruído, diga diabo, da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, vá para o inferno, em o nome de Jesus, tira a mão e diga, sai, tira a mão e diga, sai, levante as mãos, feche os olhos, respira fundo, seja livre, seja curado, seja liberto, a dor desaparece, o peso nas costas, vai embora, a angústia, o aperto na alma, some, e você recebe a paz, você recebe a presença de Deus, você recebe o próprio Deus, abraçando, a presença dele, vem como uma brisa, que refrigera a alma, então, aí, agora, nesse momento, Jesus está aí, na tua frente, você não está sozinha, não, você não está sozinho, não, ele é contigo, receba a presença dele, receba o abraço dele, receba, a paz, que excede todo o entendimento, entrega a sua vida a ele, se renda a ele, fala, meu Deus, eu vou obedecer, se já está obedecendo, diz, meu Deus, eu estou obedecendo, eu vou permanecer confiando, fala, meu Pai, me perdoa, me lava, me purifica, de tudo que não presta, porque eu quero ter uma vida limpa, meu Deus, eu quero estar renovado, na tua presença, eu quero seguir os teus passos, eu quero seguir a tua direção, eu quero seguir a tua orientação, eu quero fazer a tua vontade, me dá forças, meu Deus, me dá forças para sacrificar, me dá forças para confiar, me dá forças para dar a luz a esse milagre, me dá forças, para permanecer, na tua santa presença, se você não estava sendo fiel no dízimo, faz uma aliança de ser fiel, fala, meu Deus, eu vou passar a ser fiel, se você não estava buscando a Deus, você vai buscar mais, se você não estava vindo, você vai vir mais, fala, meu Deus, eu quero fazer mais, eu quero me entregar mais, porque eu já entendi, que sem o Senhor, eu nada posso fazer, eis-me aqui, meu Pai, eis-me aqui, meu Senhor, eis-me aqui, meu Redentor, aleluia, dá-me forças e poder, peça a Ele, para que eu possa lutar, e a vitória, sempre alcançar, dá-me forças e poder, peça a Ele, dá-me forças e poder, para que eu possa sacrificar, e a vitória, sempre alcançar, quando eu tentado for, quando eu tentado for, meu Deus, venha me amparar, venhas-me amparar, não me deixes, não me deixes abatido ficar, quando eu tentado for, quando eu tentado for, venhas-me amparar, não me deixes abatido ficar, dá-me forças e poder, peça a Ele, dá-me forças e poder, pode pedir que Ele dá, aleluia, para que eu possa lutar, e a vitória, sempre alcançar, com seus olhos fechados, coloque as mãos no coração, deixa Deus falar com você em particular, a sóis, Ele está aí na tua frente, Ele não desistiu de você, ouça a voz dEle, Ele fala em particular, às vezes uma única palavra, para uma outra pessoa, é uma frase, para um Ele diz, perdoa, para outro Ele diz, seja perdoado, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, para um outro Ele diz, creia, confia, confia, espera, não desista, receba a presença dEle, a presença dEle, vem como uma brisa, que refrigera, você respira fundo, e a paz, penetra, você que decide, obedecer, sacrificar, não o que você acha, pensa, mas o que Ele chama, você sente a paz, enquanto você não decide, sacrificar o que Ele está chamando, e pedindo, você pode estar até dando, uma boa oferta, mas você, ainda sente, inquietação, mas na hora que você diz, eu vou fazer, o que Ele está pedindo, você sente paz, aleluia, meu Deus, dê forças, para essa pessoa, dar a luz ao milagre, dê forças, para ela permanecer, sacrificar, confiar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga, eu estou, abençoado, no nome de Jesus, amém, 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 Obrigado.